Ah, seduzento! Agora você está mais brilhoso! Olívia! 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 Olívia, olívia! Olívia! Ol 경우에는 títulos. Oi, Fila! Gente do céu! Manu virou múmia! Múmia! Olha a cara da pessoa! Tá muito urso, linda! Gente, olha a bundinha de macaco! Adora o fiocó! Ai, meu Deus! Calma, Matilda! Matilda, filha! Sossega, peão! Olha isso! Encolheu na nariz e não se deu! Vai fazer chapinha, vai ficar linda! Arrasante! Chubacuinha de mamãe! Ai, gente, olha que príncipe! Olha! É um príncipe! Olha que coisinha mais linda! Olha! Olha que coisinha! Olha que coisinha mais linda! Funcionou! Está doendo a você! É! Rubi descobriu o seu ponto fraco, Rubi! Rosa! Não está gostando do banho, Rosa? Não! 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 Quer fugir, Rosa? Hoje o dinheiro, gente! Outros seduzentos! Olha a perninha, gente! Olha a perninha! Gostoso! Delícia! Seduzentos! Maria, adorou tosar o seu pó, gente! Você vai, Maria? Maria! Maria! Vem! Maria recuperou os seus perros! Maria voltou ao meu irmão, Maria! Aqui, olha! Vem! 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 Olha! Vem! o chanel quer falar, calma chanel é o chanel acabou gente a jasmini vai ser agora a última ela tem 17 anos e vai ganhar um banho quentinho depois vai pôr o pijama e dormir a jasmini vai ganhar um banho a jasmini vai ganhar um banho